Olha aí pessoal, eu quero gravar um vídeo rapidinho Um cliente trouxe um contador pra gente Um montado, né? Técnico, técnico, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso não Mas é o seguinte, ele trouxe pra gente Com o Super IO fora, tá? E normalmente o que eu escuto sempre Eu fico até chateado com a situação Porque se eu ganhar dinheiro toda vez que eu escuto Ah, é só essa pecinha É só esse probleminha Eu só ganho uns 10 centavos Cada vez que eu escuto isso eu estaria rico Infelizmente, na maioria das vezes Tem exceção, mas na maioria das vezes Não é só uma pecinha Sempre tem mais problemas Então tanto que eu passo o orçamento aqui Eu vendo o serviço Eu vendo a solução, tá? Muitas vezes eu falo que o defeito é fonte primária Por quê? Porque geralmente tem vários componentes A gente troca um e o outro aparece o defeito E não é diferente Isso aqui veio pra gente montado Mas o Super IO veio fora Que o cliente técnico Ele tirou o Super IO Porque tem um furinho nele, né? Cadê? Vamos ver se vai focar aqui Ó Tem um furinho nele, né? Tem um furão nele Beleza Mas essa máquina aqui foi eu mesmo que recebi E ele foi bem claro Olha só É só o Super IO Tem um furinho nele É só trocar ele Lógico, né? Que quer sempre facilitar, né? Não sei se é brasileiro Não sei o que que é Trocamos o Super IO O que que tá acontecendo? Esse PWM aqui Tá fritando Tá esquentando Tá? Também tem problema Às vezes nem é o Super IO Pode ser outra coisa O que a gente vai ter que fazer? Trocar o Super IO E ver se tem mais problema Algum mosfet, alguma coisa Então, galera O que tem gente que me pergunta isso Eu fico até Abobado Porque Ah, é só uma pecinha É só isso É só Galera Normalmente não é só uma peça Ainda mais um furo desse aqui Tá? Tem que imaginar que a corrente Ela vai entrar no circuito Na placa E passar por vários componentes Tá? Ela vai passar por vários componentes Então, o que acontece é que A tensão excedeu aqui O que garante que foi só aqui? Porque essa peça aqui A tensão excedeu E rompeu, né? Rompeu a resistência da peça E furou Mas quem não garante Que o outro componente Queimou também Não queimou Só que não furou Certo? Então, toma muito cuidado, viu? Porque isso é uma situação bem chata A gente cobrou um valor Pra só trocar o Super IO Porque já chegou aqui Com um diagnóstico Entre aspas, né? Porque isso pra mim Não é diagnóstico Diagnóstico pra mim Depois se soluciona E liga a máquina Tá? Então, chegou com esse diagnóstico De, tá? Troca o Super IO Para a gente E cobramos o valor do Super IO E agora vai ter que mexer mais coisas Porque não é só Super IO Beleza? Então, toma muito cuidado Porque isso aqui Isso aqui me desanima muito Muito Porque o cara Porque o cara que vira e fala Ah, defeito É só esse aqui Porque quem É, pô Olha o furo que deu no Super IO A chance de ser só ele É mísera Tá? Então Aí vem Eu vou dar esse exemplo aqui ainda Esse cliente Como minha mãe diz Então, assim Eu falo E eu falo A gente gostando Ou não Mas eu falo Tá? É cliente antigo Mas é esse tipo de coisa Que eu nem pede Tá? Não sei o que Eu tirei já pra você aqui Pra ficar mais fácil Pra ficar mais fácil Então arruma, pô Vai trazer só pra soldar? Ah, já tirou solda logo ele Então, já que é só isso Né? Se é tão simples assim É complicado Beleza? Mas vamos lá A gente vai analisar aqui A Mariana tá procurando Acho que é nessa placa aqui Esse PWM Tá aí, tá em código Certo? Então vai ter que achar o esquema Das duas placas Porque tá em código A gente não achou o datasheet Pelo código dele Então a gente vai ter que pegar O esquema Pra achar qual componente Cada um E no esquema Geralmente tem um nome Não tá o código Aí a gente vai checar Se bate os dois PWM Se é um igual ao outro Beleza? Isso aí, galera É complicado Viu? A assistência Os caras que entendem É complicado Nada contra Todo mundo tem que aprender Né? Não tô criticando Quem quer aprender Beleza? Vou colocar panos quentes Porque tem muita gente Que entende errado Mas assim Não vem com esse papo De olha só Queimou só uma pecinha Só uma pecinha Que queimou lá É só isso Sabe se é só isso? Tem certeza que é só isso? Então se não tem Não fala Beleza? Aí eu acho mais honesto Beleza? Vamos lá Vou terminar isso aqui Contar com o computador Todo aqui A gente vai montar ele Se der certo Se der certo Se funcionar belezinha Montar e mostrar Funcionando já Olha aí pessoal Continuando Esse aqui Eu acho que é um DG4 Notebook IG4 Pera aí HPG4 Mariana trocou o componente PWM De entrada Aqui deve ser 3, 5 volts Agora mesmo falou Provavelmente A gente não decora A posição disso Os dois componentes Estão aqui Os originais Olha lá Um furado Que é o Super IO E o que estava esquentando Adivinha Continua esquentando Eu liguei meu termovisor ali Vamos ver se a gente vai conseguir detectar Eu vou ligar a fonte aqui E um termovisor Já está esquentando Olha lá Está vendo Esquentando Esse termovisor Ele é meio maluco Eu acho Ele está desajustado O ponto dele Está esquentando mais para baixo Só que está esquentando ali em cima Eu percebi isso No vídeo de ontem Eu acho Que foi do Lenovo Mas enfim Está esquentando Ou seja Problema Não é só o Super IO Muito menos O PWM agora Está esquentando Tem alguma outra coisa Deixa eu desligar aqui Que está Em curto E está causando O PWM esquentar É esse PWM aqui Que está esquentando Está quente aqui Ah Que eu queimo o dedo Então Ele está esquentando para caramba E já foi trocado A gente acabou de trocar Por um que eu sei Que está funcionando Primeiro Não tenta fazer reparo Em equipamento de cliente Primeira coisa que eu digo é isso Não tenta fazer Tenta fazer nos seus Vai lá Causa um curto Tenta achar o problema Não sei Pega uma sucata Compra sucata Notebook velho Que não funciona Tenta mexer Em notebooks Que sejam seus Não de cliente Segundo Quer mexer no de cliente Faça análise Mas não Chega com peça Removida Falando O defeito é só isso Só porque está lá Queimado Pipocado Não quer dizer Que seja só ele E pelo tamanho Do buraco Que deu ali A chance De ser só ele Inclusive é bem pequena Beleza? Não quero bater Não quero bater Injustamente Visual As vezes nem curta Aparece em componente Nenhum E fala Pecinha Defeita É só Pecinha Eu achei curto Tanto na linha de 3 Quanto na linha de 5 Beleza? Eu achei o esquema dele aqui O que a Mariana trocou Realmente é o 3 e 5 volts Que é o PU8 Certo? Esse é o P1585 QQ É... E eu achei curto Tanto na linha de 3 Quanto na linha de 5 Eu só não vi Qual o lado Que está o curto Se não me engano O lado é anterior Então pode ser Um dos mosfets Ou até o próprio PWM Eu peguei de outra placa Então vou considerar A possibilidade De ele estar com defeito também Vou mostrar ali pra vocês Só O que eu fiz pra medir É bem simples Na verdade Eu tirei as duas bobinas Essa PL25 Que é de 3.3 volts E eu tirei a PL24 Que é de 5 volts Beleza? Deixa eu mostrar ali Que eu Análise o esquema Em uma mesa E volto pra outra Tá? Aqui Deixa eu pegar o multímetro Olha lá Eu tirei as duas bobinas Né? O... Eu não lembro qual é qual ali Tá? Eu não decorei também ali Mas um dos dois É de 5 volts E dois mosfets aqui É o de alta De baixa De 5 volts Que eles recebem 19 E aquele PWM Que a gente trocou Libera o gate E a fase Pra ele passar Pras bobinas O curto Ele tá aqui Ó Deixa eu Colocar aqui O curto Ó O curto tá Isso aqui Se não me engano É após a bobina Tá? Eu vou analisar ainda Só queria mostrar Vou deixar a câmera Carregando agora A bateria Que tá quase acabando E desse lado aqui Não tem curto Tá vendo? E aqui Tá em curto Ó Dos dois O que me assusta um pouco Né? E desse lado aqui Também não tem curto Tá? Mas pós bobina Tem um curto Certo? É Bom Vou deixar carregando Me assusta Por quê? Porque se isso aqui For pós bobina Pode ter queimado Algum componente Bem Severo Vamos dizer assim Um componente Bem crítico Pra máquina funcionar Porque não é normal Queimar as duas linhas Se for pré Nessa Ou seja Se for Na linha dos MOSFETs E do PWM Aí eu fico mais tranquilo Que pode ser Um dos MOSFETs Né? De cada lado Pode ter queimado Pelo furo que deu No Super IO Ou pode ser O próprio PWM Agora se for pós Após a bobina Eu me assusto Porque pode ser O PCH Pode ser A gente nem tirou Ali ainda Né? Porque como O cliente Barra técnico Falou que era só O Super IO A gente nem tirou Isso aqui ainda Tá? Então Eu vou fazer aqui E eu vou dando Continuidade na gravação Assim que for Evoluindo Olha aí pessoal Deixa eu acender a luz aqui É Bom Concluindo Né? Uma parte da conclusão Dessa análise Dessa placa aqui É O curto Continua na pós Né? O que acontece? Sem as bobinas Eu cheguei a ligar Aqui o 19V E continua aquecendo O 3,5V Ainda tá aquecendo Certo? O PWM Né? Apesar que não tem Nenhuma perna dele Nenhum terminal dele Né? Porque Falar perna é errado Né? Mas É o intuitão mesmo Não tem nenhum terminal dele Que esteja queimado Tá? É Então Eu praticamente descarto O problema No PWM E sem as bobinas Ou seja A tensão Ela vai pra fase Né? Ele libera a tensão Pra fase Que é aqui na bobina Nesse pad da bobina Esse pad superior Da bobina Aqui Desse outro lado Deixa eu tirar Não pode deixar E O que acontece? Sem a bobina Ele deveria liberar a tensão Ele não pode aquecer o PWM Coisa que está acontecendo Tá? E aqui continua em curto Nos 3 e nos 5V Certo? O que eu fiz? Na fonte assimétrica Deixa eu tirar aqui Peraí Ó Aqui eu coloquei Configurei de tensão 3V Só 2.9V Por quê? Porque Eu nem vi qual linha Que é qual aqui Mas Se um é 3.3 E a outra é 5 Independente Qual que eu ligue ali Sendo 3 Vai estar no parâmetro Que ele suporta Então Eu liguei Em uma das linhas aqui 2.9V 2.9V De tensão E a corrente Está bem baixinha Está 0,07V Vou fechar o curto Aqui de novo Não é o certo Ligar o positivo Mas não tem importância não Corrente Bem baixinha Né? O termovisor Está ligado ainda Olha A infeliz constatação Tá? Peraí 0.07V É praticamente Nada de corrente Então ele não vai esquentar nada Vou colocar 1.30V Aqui 1.30V É o suficiente Termovisor Adivinha o que está esquentando Olha lá PWM PWM PCH Tá? O O O meu termovisor Ele está O ponto dele Ele está errado Tá? O ponto dele está errado Mas O que está aquecendo É o PCH Como eu suspeitei Porque se nas duas linhas Estão tendo curto O mais provável Seria o PCH E ele está esquentando Aqui Beleza? Ele está em curto Certo? É... Porque ele fecha curto Aqui Beleza? Aqui ó Corrente que está acesa Ele está fechando curto Porque se ele tivesse um consumo É uma coisa Mas ele está fechando curto Que é outra coisa Tá? Então ele está esquentando Por quê? Porque também queimou Tá? Porque também está queimado Esse aqui não furou Mas ele também está queimado Comprovação Eu vou tirar ele Ele vai dessoldá-lo Né? Eu não sei se vou passar Outro orçamento Para o cliente ou não Já que ele já Trouxe a análise Né? Já trouxe o problema Para a gente Como ele diz Eu não sei se vou cobrar Ou não Mas enfim Para constatar Confirmar Tirar ele E ver se o curto Aqui vai morrer Ou não Né? Não me diga Que é o PCH É... Olha aí A Mariana já está contestando Aqui que... Fica complicado Tá? Infelizmente É isso aí Tá? Eu vou passar Para ele Certamente Um novo PCH Porque ele deve estar queimado Não vai ser só o ReBall É... Eu vou passar para ele E... Certamente Eu vou ter que incluir Ao menos o preço Da peça nova Se ele quiser fazer o orçamento Se ele quiser fazer o reparo Aí a gente continua o processo Beleza? Se não Eu vou encerrar o vídeo Nessa parte aqui Porque o defeito Além de superar Eu É também o PCH